Olha, cliente ShopTour que quer trocar de carro, não pode deixar de vir conversar com o Ivan. Afinal, aqui no Pátio da Gongra, são vários carros e um mais lindo que o outro, né Ivan? Com certeza, mais de 100 unidades, todos revisados, periciados, com garantia e melhor avaliação do teu usado na troca. Olha, que legal, você que tem usado e quer trocar para um mais novo, venha para cá que eu tenho certeza que vai ser negócio. E olha só, um Corsa Max 2009. Isso, carro vermelho com roda, pneu zero, carro lindo, apenas R$ 22.900. Olha que precinho, cliente ShopTour. E olha só, esse Sandero, quatro portas, pretão. R$ 2.010 com direção hidráulica, R$ 22.900. E olha só, para finalizar o que ele preparou para você, cliente ShopTour, que carro, que carro lindo. Esse é um 307, presence pack, com teto, couro, carro impecável, apenas R$ 34.900. Olha só, cliente ShopTour, não perca essa oportunidade e venha para o Gongra, que o Gongra fica onde? Avenida Coronel Francisco H. dos Santos, número 691, Jardim das Américas. E o telefone? 3366-2000. E tem o site também? Gongra.com.br Gongra, associada à Sovepar.